Não vai descer sem glória, para eu não reclamar depois, não vai descer sem autoridade, para eu não reclamar depois, não vai descer sem onipotência, não vai descer sem onipresença, não vai descer sem onisciência, e a ferramenta que você vai usar é uma espada não, a ferramenta é um carro não, a ferramenta é um revolver não, para vencer eu só vou precisar de uma luz, E na luz, eu vou descer, pega na mão de alguém e pega, pega na mão de alguém e pega, o de lá ele desceu, está vencendo o território do diabo, ele venceu, está descendo o território de Satanás, tem alguém que crer nisso, abre a boca, abre a boca, abre a boca, vem o Deus,